olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal jardineiro hoje vou estar mostrando para vocês uma máquina nova da honda essa máquina é eu vou confessar para vocês que nem eu sabia da existência dela essa é uma máquina quatro tempo por incrível que pareça essa máquina não tem mistura de óleo dois tempo na gasolina ela tem lubrificação independente aqui a tampinha do kart dela trabalhei com ela já três dias seguidos ela tem também que a manopla que de de ajuste é uma máquina excelente o funcionamento dela é pra quem nunca viu vai escutar também no que a gente vai fazer um teste agora é como se tivesse com o motor da bis na mão bem silenciosa quando está na neutra porém bastante potente a faz bem menos ruído que a marca dois tempo ea tem a vantagem de simplesmente abrir o reservatório de gasolina coloca gasolina pura e trabalhar eu particularmente até agora não tenho o que dizer essa marca a única preocupação entender como é que a lubrificação acontece aqui dentro porque eu não entendo muito bem como é que essa bomba se tem uma bomba que joga lubrificação etc porque essa máquina trabalha de cabeça para baixo virada de lado mas até agora só alegria máquina excelente tá certo galera fica aí com o teste da máquina falou se você gostou do vídeo dê o seu like e se inscreva no canal tá certo o que você gostou do vídeo e A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal